Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e antes de começarmos eu quero convidá-lo a se inscrever no canal para receber os alertas sempre que sair um vídeo novo. Acompanhe também os nossos perfis nas redes sociais. Hoje nós vamos para a segunda e última parte da história do Ford Del Rey. Roda a vinheta. Acompanhe também os nossos amigos. No primeiro capítulo da história do Ford Del Rey, vimos as clínicas de pesquisa com os protótipos que deram origem ao Ford Del Rey até a Ford definir seu modelo final, seu lançamento em maio de 1981, seus modelos, o surgimento do opcional de transmissão automática, a chegada da sua versão perua, o Ford Del Rey Scala, que vinha sempre com duas portas, sua primeira versão limitada, o Ford Del Rey GLX, as diversas ações de marketing feitas em conjunto com a revista 4 rodas, a viagem até Detroit nos Estados Unidos, o teste de Ayrton Senna em Interlagos e a ação do rei de Ford Brasil Paraguai, além da chegada do motor CHT na linha Del Rey. Continuando nossa história, na primeira edição de 1984, a revista Auto Esporte publicou um flagrante de um protótipo do Ford Del Rey com as alterações que a Ford lançaria na linha 1985. No final de 1984, a linha Del Rey recebeu diversas alterações mecânicas e em estilo, como um aperfeiçoamento de produto. Sua nomenclatura foi alterada, sendo a GL a versão de entrada e a guia a top de linha. Vinha com duas ou quatro portas, passou a ter um emblema traseiro maior, com grafia mais moderna, e o Ford Del Rey Scala passou a se chamar Ford Del Rey Scala Guia, apenas com carroceria de duas portas e o mesmo porta-malas de 768 litros. As alterações em estilo, principalmente na dianteira, visavam melhorar o coeficiente de penetração aerodinâmica, que passou a ser de 0,41. Vinha com um novo conjunto óptico, que recebeu lâmpadas halógenas, nova grade com três lâminas horizontais paralelas pintadas na cor do carro, spoiler com faróis suplementares embutidos para a versão guia do Ford Del Rey e para o Ford Del Rey Scala, novos para-choques com polenas que receberam detalhe cromado, novos frisos largos laterais com a parte superior cromada, novas lanternas traseiras e rodas de aço aro 13 com pneus 1.870 para a versão GL e aro 14 com pneus 1.9560 para a versão guia, com novas calotas tipo flap com orifícios perimetrais. Ele manteve o mesmo monobloco e foi o primeiro carro nacional não esportivo a utilizar pneus de perfil 60. Internamente, recebeu nova padronagem de tecidos e novos bancos traseiros com apoios de cabeça reguláveis e descansa-braço central rebatível na versão guia, proporcionando mais conforto para os ocupantes. Vinha também com forro de teto pré-moldado, abertura elétrica interna da tampa do porta-malas, vidros climatizados e travas nos vidros das portas traseiras e painel com quinas suavizadas e menos vãos. Alguns desses itens eram exclusivos da versão guia. Na mecânica, as alterações aplicadas tinham por objetivo atingir um melhor desempenho e tornar o carro mais econômico. As modificações começaram pelo comando de válvulas, que aumentou 8 graus no ângulo de permanência e o cruzamento passou de 48 para 56 graus. Os ressaltos de admissão e escape passaram para 6,2 mm em ambos, mesma medida utilizada no comando do Ford Escort XR3, proporcionando melhor enchimento dos cilindros e maior rendimento volumétrico do motor. Música Com isso, o motor CHT passou a ter 71,7 cv e 11,9 kgfm de torque a BNT quando abastecido com álcool e 62,7 cv e 10,3 kgfm de torque quando abastecido com gasolina sempre na posição longitudinal. Essas modificações resultaram em uma nova curva de torque em baixas rotações, proporcionando maior agilidade nas retomadas de velocidade. O sistema de câmbio também passou por alterações, com um novo plano de marchas que garantiu maior precisão e suavidade na troca de marchas, mantendo a mesma relação da anterior. Na suspensão, o Ford Del Rey recebeu nova calibragem e teve o sistema de embuchamento revisto, com as buchas dos amortecedores e do tirante do caster redimensionados. Recebeu também barras estabilizadoras enrijecidas em 2 mm, tanto na dianteira como na traseira, a fim de anular possíveis balanços transversais e filtrar mais as inclinações em curvas. Uma nova caixa de fusíveis no cofre do motor, com mini fusíveis e relês, ficou com acesso mais prático e rápido, simplificando a manutenção. Mesmo com as alterações de motor, o desempenho do Ford Del Rey estava sendo considerado fraco por alguns consumidores. A engenharia da Ford, então, pensou em instalar um motor que já existisse em seu catálogo mecânico, considerando assim o motor OHC 2.3, que foi utilizado na linha Maverick e na linha Jeep, fabricado na planta da Ford em Taubaté, iniciando o programa Ômega 2, o CD40L, ou um novo projeto para o Del Rey. O programa era abrangente, considerando uma nova carroceria em três versões, sedã, perua e picape. Em função dos custos, o programa não seguiu em frente, chegando apenas à fase de um modelo em escala 3 oitavos, nas instalações do túnel de vento do CTA, o Centro Técnico Aeroespacial em São José dos Campos. Alguns protótipos foram fotografados, confirmando a preocupação da Ford em atualizar o Ford Del Rey. Em abril de 1985, passou a figurar na tabela de preços da Ford o Ford Del Rey GLX, na mesma posição da versão anterior, um modelo intermediário entre o GL e o guia, uma versão de entrada com alguns equipamentos da versão top de linha, como painel completo e spoiler com faróis complementares. A partir de 1985, a Ford adotou a transmissão manual de cinco marchas como item de série para todos os seus modelos. No final de 1985, a Ford lançou a linha 1986 do Ford Del Rey com algumas alterações. Surgiram cinco novas cores e o opcional de direção hidráulica, um modelo ZF, código 7832. Para a instalação da direção hidráulica foram necessárias algumas alterações mecânicas. A coluna de direção foi reprojetada para melhor absorção de impactos. O sistema permitiu uma menor relação de transmissão, que passou para 2,9 para 1. O esforço estático para manobras caiu em mais de 50% e ficou mais uniforme. E a condução do veículo ficou mais precisa. Tudo isso com uma pequena perda em desempenho e consumo. Surgiu também o Ford Del Rey Scala GLX, uma versão de entrada da linha Del Rey Scala para a Ford agregar mais um modelo no mercado das peruas. Outro item alterado na linha 1986 do Ford Del Rey foi o motor, que apareceu discretamente na linha. Surgiu em outubro de 1985, um motor 1.6 CHT E-Max, com 1.555 cm³, mesmo do Ford Escort, só que em posição longitudinal, que gerava 74,6 cv e 12,5 kgfm de torque quando abastecido a gasolina, e 73,3 cv e 73,3 cv e 12,9 kgfm de torque quando abastecido a álcool, que teve um aumento de potência em função do redimensionamento dos pistões, que ficaram 20% mais leves, das saias dos pistões, que ficaram mais curtas e as paredes mais finas. O uso de anéis mais finos e a redução de peso dos pistões, virabrequins e volante do motor reduziram o atrito interno e também foi feita uma recalibragem do carburador. O resultado foi uma redução em 11 kgfm no peso total do motor. Ele vinha com uma transmissão manual de cinco marchas ou opcional de transmissão automática, o que melhorou seu desempenho e consumo. Também foi colocado no carro comandos dos espelhos retrovisores externos elétricos, com comando único na porta do motorista. Em 1986 também, os departamentos jurídicos e contábeis da Ford e da Volkswagen definiram os detalhes da formalização de um acordo de cooperação entre as marcas e os engenheiros das duas marcas começaram a planejar os futuros frutos do que seria a autolatina. Em dezembro de 1986, foi produzido o Ford Del Rey de número 250.000. Com o término da produção do Ford Corsair em 1986, na linha 1987, o Ford Del Rey Scala passou a se chamar Ford Del Rey Belina e foi incorporado uma versão de entrada, o Ford Del Rey Belina L, além das versões GLX e guia já existentes. A versão L da perua ganhou tampa traseira e lanternas traseiras do Ford Del Rey Scala, manteve o mesmo porta-malas de 768 litros e não foi mais oferecida a direção hidráulica como opcional para essa versão. Em 1987, a versão 4x4 do Ford Del Rey Belina saiu de linha. Também para a linha 1987, as versões guia do Ford Del Rey e Ford Del Rey Belina receberam novas calotas integrais e surgiu o Ford Del Rey L, versão de entrada para atender o mercado do então escrito. Em 1987, a Autolatina desenvolvia produtos para a Volkswagen e para a Ford, inicialmente utilizando componentes já existentes para economizar, e projetava novos produtos na busca pelo crescimento de participação no mercado, respeitando a imagem de cada uma das marcas. Estavam sendo desenhados modelos com as características de luxo e conforto dos Ford e de resistência e praticidade dos Volkswagen. Para 1988, a Ford do Brasil não promoveu nenhuma mudança significativa na linha Del Rey. Apenas surgiu uma versão limitada a 1.800 unidades do Ford Del Rey Belina, chamado série especial, que era uma versão intermediária entre as versões L e GLX, com bagageiro no teto, revestimento interno em preto, relógio digital com luzes de leitura no teto, para-choques preto, para-choques preto com borracha protetora, rodas e calotas da versão GLX. Em 1989, também sem alterações significativas da linha Del Rey, a Ford lançou uma série limitada a 2.200 unidades do Ford Del Rey denominado GL série especial, com itens como direção hidráulica, aquecimento interno, spoiler com faróis de neblina, pneus Goodyear Eagle Sport 1956014, calotas da versão guia, maçanetas e para-choques na cor preta, frisos escuros e motor CHTE Max. Ford Del Rey 89, questão de requinte Em 10 de setembro de 1989, a Ford do Brasil lançou a linha Del Rey 1990. Externamente, as novidades eram as novas rodas da versão guia e o acréscimo do emblema 1.8 na tampa traseira de todas as versões. Poderia haver com carroceria de duas ou quatro portas para o Ford Del Rey, ou carroceria de duas portas apenas para o Ford Del Rey Bellina, movidos a álcool ou gasolina, nas versões L, GL, GLX e guia. Internamente, recebeu nova padronagem dos bancos, novo console para acomodar a nova alavanca de câmbio, novo grafismo do painel de instrumentos, nova base dos espelhos retrovisores externos e passou a contar com revestimento fonoabsorvente de feltro embebido em resina asfáltica envolvendo todo o habitáculo e foi o primeiro carro nacional a trazer de série a terceira luz de freio, o brake light. O grande destaque da linha Del Rey 1990, reflexo dos trabalhos da autolatina, foi a mudança do motor Ford 1.6 CHT pelo motor Volkswagen AP 1800, colocado em posição longitudinal. O novo motor de 1781 centímetros cúbicos tinha 92 cavalos, 15,1 kgfm de torque e taxa de compressão de 8,5 para 1 quando movido a gasolina, e 98 cavalos, 16,4 kgfm de torque e taxa de compressão de 12,3 para 1 quando movido a álcool, além de novos coxins de 3 pontos no motor, tanque de combustível de 54 litros no Ford Del Rey e 63 litros no Ford Del Rey Bellina, e utilizava carburador de corpo duplo e fluxo descendente com nova calibragem, conforme os dados do manual do proprietário. Em relação ao motor do Volkswagen Santana, foi alterado o coletor de escape, a captação do ar quente do Termac nas versões a álcool, o coletor de admissão e o filtro de ar para acomodação do conjunto no Ford Del Rey. O câmbio e o trambulador passaram a ser os mesmos do Volkswagen Santana 1.8, de boa precisão e sincronismo. O carro recebeu um canister para melhor filtragem dos gases de escape, um silencioso adicional, a bateria mudou de posição passando para a parte traseira do motor, e a nova mecânica acresceu 40 kg ao carro. Na suspensão foram adotadas molas traseiras progressivas e a barra estabilizadora da dianteira e traseira tiveram um acréscimo de 2 mm no diâmetro e os amortecedores passaram a ser pressurizados e foram recalibrados. A linha Del Rey mantinha os mesmos bons equipamentos das versões anteriores e a transmissão automática deixou de ser oferecida com o motor 1.8. Em 1990, Rod Romano, gerente geral de vendas da Ford do Brasil, saudava o Ford Del Rey de número 350 mil. A última aparição da linha Del Rey no salão do automóvel foi em 1990 como linha 91. E finalizando sua trajetória, 10 anos depois de ter sido lançado, a linha Del Rey deixava de ser produzida em 1991. Conforme pode ser visto nesta tabela do e-book Conserve seu Ford Del Rey, foram produzidos 297.275 unidades de Ford Del Rey, 12.531 unidades de Ford Del Rey Scala e 72.135 unidades de Ford Del Rey Belina, totalizando 381.941 unidades considerando o mercado interno e exportação. Nos seus 10 anos de vida, o Ford Del Rey teve diversos modelos transformados. Foram produzidas versões conversíveis feitas pela concessionária Sousa Ramos, pela concessionária Companhia Santo Amaro e pela Engeralto. Existiram modelos limusine da Engeralto, o Ford Del Rey executivo da concessionária Sousa Ramos, modelos modificados pela UAUC, foram feitas também miniaturas em escala 1 para 38 e 1 para 43 de diversas marcas, chegou a ser veículo de frota de órgãos públicos e chegou a ser exportado para a Venezuela também tendo sido fabricado lá. O Ford Del Rey foi uma referência no mercado de automóveis médios de luxo no Brasil na época, com suas características de conforto, status, economia e custo-benefício. Aqui finaliza o segundo e último capítulo da história do Ford Del Rey. Não deixe de se inscrever no canal, deixar seu comentário e ativar as notificações. Visite também as páginas Quinta Marcha no Facebook e no Instagram, e a página Retromobilismo no Facebook. Semana que vem voltaremos com uma nova história. Até lá!